Carlos Bolsonaro diz que doou 130 mil reais a Flávio Bolsonaro e a maior parte do dinheiro nunca entrou na conta. Doações ocorreram em momento de aumento de patrimônio de Flávio Bolsonaro. Vamos entender aqui direitinho. Reportagem da Juliana Dalpiva e do Igor Melo. O vereador Carlos Bolsonaro informou à Receita Federal que fez duas doações que somam 130 mil reais para o irmão Flávio Bolsonaro, hoje senador. Contudo, em ao menos um dos casos, um total de 70 mil não passou pelas contas bancárias de Flávio, nem foi declarado por ele no imposto de renda. Segundo o laudo do Ministério Público sobre o esquema de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro, obtido pela coluna, o vereador doou em dinheiro vivo ao irmão 60 mil reais em 2005 e outros 70 mil em 2010. No segundo repasse, Carlos não tinha lastro em sua renda formal para dar dinheiro para Flávio. A coluna apurou os dados do vereador em um relatório produzido pelo MP do Rio, Ministério Público do Rio de Janeiro, e cruzou as informações com as declarações de imposto de renda de Flávio e os dados da sua quebra de sigilo, autorizada pelo TJ do Rio de Janeiro, em 2019. O laudo dos peritos do MP sobre as finanças de Carlos Bolsonaro em 2010, informam que o aumento do seu patrimônio não teve respaldo nos rendimentos recebidos, tampouco em outras fontes que justificariam o referido aumento. Considera-se que, nesse ano, houve evidências de patrimônio a descoberto, fato que é reforçado pelo comprometimento de 153% da renda líquida declarada em decorrência do aumento patrimonial. O patrimônio a descoberto é configurado quando a renda líquida do contribuinte não é suficiente para lastrear o aumento do patrimônio. Segundo o relatório publicado pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, o ENCCLA, em 2023, a prática de patrimônio a descoberto por agentes públicos pode configurar improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. A coluna cruzou os repasses feitos por Carlos Bolsonaro, com dados contidos na investigação da rachadinha de Flávio Bolsonaro, na qual houve quebra de sigilos fiscal e bancário do senador. Flávio nunca declarou o imposto de renda recebido de R$ 70 mil do irmão em 2010. Assim, foi possível verificar que o dinheiro também nunca passou por suas contas bancárias. Como as quebras de Flávio não abrangem o ano de 2005, não é possível saber se o mesmo aconteceu com os outros R$ 60 mil. A primeira vara de crime especializada do TJ do Rio de Janeiro autorizou a quebra do sigilo fiscal e bancário de Carlos Bolsonaro e de seus assessores entre 2005 e 2021. Esse dinheiro pode ter sido entregue em espécie, tá, gente? A terceira promotoria de justiça de investigação penal especializada apura peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, no gabinete de Carlos e pediu a análise dos dados obtidos. O relatório obtido pela coluna é de 22 de agosto de 2023. A doação coincide com o período de aumento de patrimônio de Flávio Bolsonaro. A falta de registros bancários de empréstimos e de doações entre os integrantes da família Bolsonaro já havia sido identificada na investigação de rachadinha de Flávio Bolsonaro na Alerje, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na ocasião, o MP destacou que o senador declarou ter pegado, emprestado, 230 mil de parentes e assessores, mas que não havia registro da passagem desses valores pelas suas contas. Como não consta qualquer crédito correspondente aos empréstimos na conta bancária do ex-deputado estadual e, conforme alegado pelo próprio parlamentar em seu interrogatório, tais valores teriam sido entregues em dinheiro vivo, diz a denúncia do MP contra Flávio Bolsonaro. Em 2010, ano de doação de Carlos Bolsonaro, não consta em suas informações fiscais e bancárias que Flávio teve um aumento expressivo do seu propatrimônio com a quitação e posterior venda de 12 salas comerciais que ele havia financiado em 2008 na Barra da Tijuca, área nobre da Zona Oeste do Rio. Além de ter quitado as salas, Flávio também desembolsou um total de 33 mil com o imposto de transmissão dos imóveis. Contudo, o MP constatou que não houve qualquer movimentação em suas contas bancárias ou na da sua esposa que comprovassem o pagamento dessas despesas, o que indica também que foram quitadas em dinheiro vivo. No caso de Flávio, a quebra de sigilo foi autorizada pela 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, em 2019, no que ficou conhecido como Caso Queiroz. Posteriormente, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, anulou todas as decisões tomadas pelo juiz Flávio Itabaiana, titular da Vara no caso, afetando a tramitação da denúncia contra o senador que já havia sido feita pelo MP do Rio de Janeiro, meus caros e minhas caras. Excelente reportagem da Juliana, tá, gente? Tem que ficar em cima desse caso do Carluxo e do Flávio Bolsonaro para não deixar que tudo seja anulado. Meus caros e minhas caras, não pode ser anulado, não pode ser jogado para debaixo do tapete.